A nossa equipe de reportagem retornou aqui ao trevo que dá acesso ao início de Pontes Lacerda para poder registrar um fato que nós tivemos conhecimento através do boletim de ocorrência da Polícia Militar. O que acontece é que por volta das 23 horas e 20 minutos da noite de ontem, a polícia acabou sendo acionada, a informação que receberam anonimamente é de que uma pessoa estava tentando roubar essa motocicleta. Nós estivemos aqui no início do mês para poder estar registrando esse fato aqui porque trata-se de uma simulação da campanha Maio Amarelo. Quando a polícia recebeu a informação de que dois rapazes estavam arrastando essa motocicleta, tentando tirar ela aqui do local, a polícia que estava a cerca de 200 metros aqui do trevo que dá acesso ao início de Pontes Lacerda, eles se deslocaram para cá e avistaram duas pessoas levando a motocicleta, tentando arrastar essa motocicleta. A gente chega mais para cá para poder estar mostrando que aqui no chão, por exemplo, tem a marca de onde eles passaram arrastando a motocicleta. Olha que a moto está toda quebrada, só que mesmo assim eles tentaram levar ela embora. Chegando mais para cá, eles passaram por essa vala, cruzaram aqui puxando ela e de acordo com o boletim de ocorrência, exatamente mais à frente aqui, já quase cruzando a BR, foi quando os policiais avistaram eles com a motocicleta puxando ela. Aqui a gente percebe que tem até uma parte do farol, aqui está o farol da moto que eles estavam arrastando, iriam esconder essa moto aqui nas proximidades para que eles pudessem levar ela embora e poder estar retirando as peças dessa motocicleta que está aqui no trevo para sinalizar a campanha Maio Amarelo. A polícia, quando avistou esses dois rapazes, pediu para que eles parassem, mas só que eles correram em sentidos diferentes. Um deles acabou cruzando nessa direção, correndo da guarda em direção da polícia, e foi necessário o acompanhamento. A polícia, correndo atrás deste rapaz, quando chegou nas proximidades lá da Avenida Marechal Rondon, ele acabou cruzando o canteiro, mas correndo da polícia, ele acabou caindo. Os policiais, quando chegou perto dele, ele levantou e empreendeu fuga novamente. A cerca de 400 metros aqui do local, os policiais conseguiu abordar ele, mas olha só a audácia deste rapaz. Ele acabou entrando em luta corporal com os policiais, que teve que fazer o uso moderado da força para poder estar mobilizando ele. Trata-se do Fernando Leonel Sobrinho Souza, de 18 anos, ele que é morador do bairro Jardim Santa Fé, e acabou sendo detido pelos policiais. Para você ver a audácia das pessoas aqui em Pontes Lacerda, todo esse monumento que foi montado aqui para poder estar sinalizando uma campanha, mesmo assim, não ficou de fora da vista dos criminosos. Esse rapaz acabou sendo encaminhado para o SISC, e terá que prestar esclarecimentos à Polícia Judiciária Civil. O que a gente pode perceber é que essa motocicleta BROS está sem o escapamento. No início do mês, quando nós viemos aqui para poder registrar o início da campanha, a moto estava com escapamento, estava tudo certinho, só que para você ver, as pessoas já passaram aqui e acabaram roubando o escapamento dessa motocicleta. E já na noite de ontem, foram mais audaciosos, tentaram levar a moto aqui do local. Deste modo, a polícia foi acionada e o fato foi resolvido, e o rapaz, identificado como Fernando Leonel Sobrinho Souza, de 18 anos, está detido e terá que prestar esclarecimentos à polícia.